20 anos, tá tranquilo. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. E hoje eu tenho uma honra de estar aqui com o Reginaldo Teixeira Coelho, que é meu professor no curso de Constelação Sistêmica. Reginaldo Teixeira Coelho é psicólogo, é facilitador de constelação familiar. Ele é um dos fundadores, junto com o Tarso Firace, do Instituto Imensa Vida. Reginaldo tem mais de 20 anos como constelador. Ele trouxe a constelação familiar aqui para o Brasil, junto com a constelação familiar de Bert Hellinger, como vocês conhecem. E eu vou deixar ele falar um pouquinho dele aqui, dessa trajetória, dessa longa estrada que ele tem como constelador, também como psicólogo clínico. E fala um pouquinho de você aí, Guilherme. Então, eu sou psicólogo clínico, fui formado pelo FMG em 76, já tem mais de 40 anos de psicologia, né? E há 20 anos atrás eu tive a honra e o prazer de poder trazer junto com o Richard Hoffmann e toda a turma da análise bioenergética, o Bert Hellinger, que desenvolveu esse método lá na Alemanha de terapia que facilita a gente se ver dentro dos nossos sistemas e ver como o sistema atua sobre nós. Então, atualmente hoje eu sou vice-presidente da ABC Sistemas, que é a Associação Brasileira de Consteladores e também é fundador do Instituto Imensa Vida, que promove a formação de profissionais nesse método e docente da pós-graduação em Brasília em constelações sistêmicas, promovido pela Escola Superior de Ciências da Saúde. Isso. E posso te chamar de Regis? Pode chamar de Regis. Regis, fala um pouquinho pra gente da constelação, pra quem é leigo e nunca teve contato com a constelação sistêmica familiar, em que que se baseia, de onde que veio, como que isso funciona na prática, essa psicoterapia? Na realidade, a constelação, ela nasceu assim... Na realidade, era uma síntese de algumas abordagens dentro da psicologia. É uma forma psicodramática, é uma forma gestáltica. Gestáltica significa forma, as terapias que dão forma para as coisas, para você lidar com as coisas da psique. E também, é muito influenciada pelo pensamento sistêmico, que é uma terapia que vai lidar com os sistemas, principalmente com os sistemas familiares, né? Não só a família de origem, mas também a família atual. Também os sistemas empresariais e instituições. E, atualmente, nós estamos enfocando também na pedagogia sistêmica e também na jurisprudência, sendo usado para resolução de conflitos e questões processuais. Então, a ideia central é uma ideia sistêmica, né? Sistêmica se entende pelo paradigma mais avançado que nós temos dentro da ciência hoje, que é o paradigma sistêmico, que vem garantir que todos os fenômenos que existem, eles são interdependentes, e que não existe nada totalmente independente e nada totalmente independente. A interdependência entre os fenômenos é que é a realidade, né? Então, em cima disso, nós todos viemos de um sistema básico, que é o sistema familiar, né? Pai, mãe, irmãos, avôs, avós, bisavós, né? E isso vai formatar a nossa existência e, principalmente, o nosso destino. O destino nosso é, vamos dizer, a resultante das experiências ou dos acontecimentos que ocorreram com os nossos ancestrais, tanto para bem quanto para mal, né? E nos impelindo para uma determinada direção. Então, ninguém pode se livrar disso, né? Porque o destino está ligado também com a família. Mas nós podemos hoje amenizar isso, à medida que nós podemos fazer uma verificação das dinâmicas ocultas que existem dentro do sistema familiar e muitas dessas dinâmicas que negligenciaram as ordens naturais que regem o sistema familiar. Isso. Então, quando você diz a respeito desse destino, você quer dizer que nós viemos desse sistema familiar meio que já com uma predestinação e com a constelação a gente consegue amenizar esses efeitos? É, não uma predestinação, uma tendência para. Uma tendência para, né? É, porque esse destino pode se evidenciar em qualquer um dos nossos irmãos, né? Pode ficar mais evidente em determinados membros da família e menos evidente em outros. Ah, entendi. Então, ela não é uma predestinação, é uma tendência para, né? Que algumas pessoas tendem a confundir que nós somos predestinados, mas não, é uma tendência. Então, uma tendência é uma certa doença, uma tendência... Um certo padrão de comportamento. Às vezes, uma certa tragédia. Uma certa tragédia também. Uma certa repetição de destino dos ancestrais, né? A gente vê muito o avô suicidou, o filho suicidou, o neto suicidou, né? Por exemplo, o tio teve uma falência muito grande. Depois, alguém pode copiar esse padrão desse tio e ter uma falência parecida. Então, isso vai depender de como essas ordens foram ou não respeitadas pelos ancestrais, né? Talvez eu possa mostrar para vocês um resumo dessas ordens para que se possa entender, né? A técnica, a prática da constelação é uma prática psicodramática, onde o cliente vai escolher, num grupo, pessoas para representar as pessoas da família dele. O pai, a mãe, os irmãos, às vezes o avô, a avó, ou às vezes algum tio que está envolvido na questão que o indivíduo traz. Também isso pode ser feito com pequenos bonecos, né? Bonecos da Playmobil, onde as pessoas escolhem os protagonistas e vai montar na mesa a posição que ele estaria junto desse sistema. Então, em cima da observação disso, é que a gente vai ver se aquele sistema está respeitando essas ordens ou não, né? Compreendi. E vamos falar um pouquinho dessas ordens? Pode entrar um pouco também no que você preparou? Então, aqui mais ou menos é só para a gente lembrar que esse método, ele está dentro do paradigma sistêmico, que é o paradigma mais avançado hoje dentro do sistema, dentro da ciência, né? A ciência já passou por uma fase mecanicista, onde observava todos os fenômenos só do ponto de vista mecânico. Passamos por uma fase relativista, já influenciado pelos achados e as descobertas de Albert Einstein, né? Onde mostra que matéria e energia são iguais, vai depender da frequência aonde os alimentos estão. Também do paradigma quântico, o paradigma sistêmico é que nós estamos dentro dele. São os paradigmas que vão lidar com a ecologia, com a biologia, a física quântica. Então, envolve esses temas, né? Então, nós temos aqui um pequeno diagrama mostrando os níveis de consciência. A gente tem um consciente e inconsciente individual, aquele na qual tem todas as memórias de tudo que se passou, desde a vida induterina até os dias de hoje, como é que nós montamos a nossa imagem, como é que nós montamos o nosso ego. As psicologias mais tradicionais, como a psicanálise, estão envolvidas em repassar isso num processo terapêutico, de como você montou o seu ego, como é que você se montou, né? Mas esse inconsciente está inserido dentro de um inconsciente maior, que é o inconsciente coletivo familiar, que já existia, às vezes, antes da gente nascer. Às vezes, a gente já tinha irmãos, tem o pai e a mãe. Então, nós somos colocados dentro de um campo familiar aonde aquilo também nos pertence. Todo esse inconsciente coletivo familiar também está mergulhado dentro do inconsciente coletivo arquetípico, que foi mais ali estudado por Carl Gustav Jung, aonde estão lá todas as figuras mitológicas, deuses, mitos e lendas, que são as forças que comandam a cultura, os trilhos aonde a cultura se escorre através da nossa existência. Então, é... Espera, é só um pouquinho.